Mexe demais, rebola em câmera lenta Tô pensando se arrisca ou não É muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparando o coração Dessa vez eu não deixo ele se apegar, não Começa, começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sentimento Começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sentimento Rebola, 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 rebola Dica me olhando, rebola sem sentimento Muito bem, muito boa noite a todo mundo Está começando mais um programa, Kael, Exterminar a Cultura Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje Hoje, nesse sábado é um maravilhoso, já 21 de outubro Sejam todos muito bem-vindos aos nossos ouvintes Que estão nos acompanhando através do rádio Também do aplicativo e do site da Rádio Cultura E também, é claro, o pessoal que nos acompanha em formato de live Em formato de live aí, pelo Facebook É só o pessoal pesquisar lá no Facebook Só colocar ali, Rádio Cultura de Canguçu E vai estar encontrando então a nossa live no Facebook Hoje estamos com um convidado muito, muito especial Um padrinho aqui do nosso programa Graças a Deus, além dele sempre mostrar o trabalho maravilhoso que ele tem Também é um amigo pessoal meu É um cara que eu considero demais mesmo E ele está aqui novamente com nós Então, boa noite, Leonardo Vitianzo Como é que vai? É um prazer Boa noite, meu velho Pô, satisfação estar aqui mais uma vez Cara, felicidade Agora é meio diferente, né? Vamos testar umas paradinhas diferentes aqui Exatamente Hoje a gente está fazendo um experimento, né? Porque sempre o Léo trouxe o violão Hoje veio na guitarra, né? Exatamente Na verdade é onde é mais minha zona de conforto, né? Sim, que também é do lado do rock, coisa assim É muito da guitarra Exatamente, exatamente Normalmente a gente não faz acústico Porque pede mais um violão, né? Mas hoje vamos fazer diferente, né? É, vamos fazer diferente, né? O Léo vai fazer um experimento hoje pra nós aqui Inclusive até a gente demorou um pouquinho, né, Léo? Pra entrar ao vivo aí Exatamente, problemas técnicos É, problemas técnicos aí referente à guitarra Mas aí o Léo conseguiu aí Tá bom o som? Tá de boa? Como é que está aí, Jason? Tá de boa o som? Acho que está, né? Só um volumezinho isso pra ver Aí, bota aí Acho que está bom, né? Show de bola Então é isso, pessoal Lembrando também que a gente vai ter um sorteio De um frango no pote Um frango no pote Então o pessoal pode estar comentando a hashtag aí Hashtag KaelFNP Tá? Coloca Eu vou fazer uma hashtag diferente hoje, ô Jason Vamos colocar aí Ou tu já colocou a hashtag aí no comentário fixado Coloca então o hashtag FNP Kael Cultura Bota assim Kael Cultura Pra fazer mais Mais curto o comentário, né? Outra coisa, pessoal Também no programa anterior Inclusive até o Jason O João Abel tirou lá o brinde lá Tirou? Tirou? Ontem Show de bola Então Lembrando, pessoal A gente tem um prazo nesse sorteio Que é o seguinte, né? O pessoal pode comentar à vontade Pode compartilhar à vontade Pra estar participando Tem que compartilhar e comentar a hashtag Só que o seguinte Tem um prazo de somente uma semana, tá? Eu falei com o André Toda a equipe lá do Frango no Pote Que faz um ótimo atendimento É o melhor que tem na cidade Só que aí eu falei com o André Pro pessoal tem um prazo de uma semana ali, né? Então, por exemplo Se ganhar um prêmio hoje Pode estar buscando domingo Ou até sexta-feira No máximo No máximo No máximo E a pessoa que ganhou Somente a pessoa que ganhou Tem que buscar lá, tá? Não pode levar Não pode, tipo Ser um parente Ou alguém próximo Tem que ser A pessoa que ganhou, tá? Porque quando a pessoa ganha Eu mando as informações pro André Eu mando a foto E mando o nome da pessoa E a pessoa só vai lá E retira o prêmio, tá? Então a gente fez Essas duas regrinhas a mais aí Pra ter mais organização E pra não ficar aquela bagunça inteira Tá, pessoal? Então é mais ou menos isso Então pra participar É só comentar a hashtag aí E também tá compartilhando Então a nossa live de hoje Bom, vamos tá falando Dos nossos patrocinadores, né? Desde já Pedir desculpa aí pro pessoal O atraso, né, Léo? Foi um atraso de leve aí Mas graças a Deus Deu tudo certo, né? Com certeza Vamos que vamos Vamos que vamos então Seguinte Vamos tá falando então Do Ai Que Fome O melhor aplicativo De delivery da cidade Mandar um abraço pro Will aí Lembrando Ai Que Fome É um aplicativo sensacional Com diversas opções De lanches e comida Então o pessoal Pode tá baixando o aplicativo aí Pô, de noite mesmo O pessoal quer pedir um lanche O pessoal pode tá baixando o aplicativo Que é bem levezinho Lembrando aí Pra Android e iOS, tá? Tá disponível o aplicativo Bem levezinho E é bem fundamental Pro nosso dia a dia E funciona 24 horas por dia A pessoa quer comer um café da manhã Vai tá disponível ali As lojas Todas as lojas de Canguçu Ou o pessoal da região aí Tem o Ai Que Fome Também disponível O pessoal pode tá baixando O aplicativo E tá usando aí Sensacionalmente É muito bom mesmo O Ai Que Fome Tá aí então Lembrando Tem as redes sociais também Arroba Ai Que Fome Lá no Instagram E no Facebook E tá liberando Cupons de desconto O pessoal comenta ali Nas fotos Nas postagens E o pessoal pode tá Ganhando o cupom de desconto Que nos ajuda muito Muito mesmo Certo? Então tá aí Ai Que Fome Sua melhor opção Em delivery Também vamos tá falando Da loja Tati Jeans Porque jeans nunca é demais Siga a nossa loja Nas redes sociais Arroba Tati Jeans Canguçu Tem lá no Instagram E Facebook Tá? Curtem lá Que realmente Tudo sobre a moda feminina E tudo sobre jeans Tem lá Lembrando Tati Jeans Tá chegando Muita promoção bacana Preços maravilhosos Então a mulherada Pode tá aproveitando Ou até a rapaziada Que quer presentear aí Pode tá presenteando A mãe Pode tá presenteando A irmã Pode tá presenteando A sobrinha A namorada Enfim Pessoal pode tá presenteando Lá também Porque realmente Tá vindo promoção bacana Então o pessoal Pode ficar ligadinho Nas redes sociais E também Pelo número do WhatsApp Que é o 984-24-10-27 Também o pessoal Pode tá visitando A loja A loja localizada Aí na rua Duque de Caxias 549 Na Vila Nova Certo? Então tá aí Também lembrando Que a Tati Jeans Tá com um novo Horário de atendimento Então o pessoal Pode tá indo lá E tá conferindo Nas redes sociais Então o novo Horário de atendimento Também vamos tá falando Do nosso patrocinador Supermercado Vergara Exatamente Mandar um abraço Muito especial aí A Jennifer Alvarez Lude Toda a equipe Sensacional Do Supermercado Vergara Lembrando Toda semana Com novas ofertas Se não me engano Ontem Sexta-feira Foi aí a batalha Das pizzas Pizzas por apenas 9,99 Pessoal Tinha salgada Tinha doce Era pizzas maravilhosas Eu tive o prazer De experimentar Então realmente É sensacional Lembrando também Hoje foi O dia da higiene e limpeza O sábado Da higiene e limpeza E durante a semana Tem ofertas do açougue Também ofertas Da padaria Da horta Então o pessoal Pode estar indo lá E tá aproveitando Essas ofertas Durante a semana inteira Tem ofertas Então podem Aproveitando lá Lembrando Localizado na rua General Câmara 1242 Lembrando também O pessoal Que tem estacionamento Próprio E também É claro Com o melhor Atendimento possível O cliente lá É prioridade Tem diversos produtos Sensacionais Lá então No supermercado Vergara É isso aí E tem aquele lema Supermercado Vergara Aqui você é de casa Também vamos Estar falando Do café da Recanto São melhores opções De doces e salgados O pessoal pode Estar indo lá No café da Recanto Tá também Se deliciando lá Que realmente Tem muita delícia Realmente muito bacana Lembrando O espaço está localizado Na rua Silveira Martins Número 31 Centro de Canguçu E pra entrar em contato O pessoal que vai fazer Alguma festa De aniversário Formatura Enfim O pessoal pode estar Fazendo as encomendas De lá E pode estar adicionando Pelo WhatsApp Que é o 984-480-580 Também tem o Instagram Lá Arroba Café da Recanto E lá o pessoal Pode ficar ciente Então das novidades Lá nos stories Eles vão estar Soltando aí Vídeos bacanas Sobre o que está Vindo de novidade Então no café Da Recanto Mandar um abraço Muito especial O Michel A Marta A toda a equipe Do café da Recanto O horário de atendimento É de segunda a sábado Não fecha É meio-dia Então o pessoal Pode estar indo lá E estar silenciando Estar tomando um cappuccino Estar comendo As comidas sensacionais Tanto doce Quanto salgado Enfim Muita coisa bacana Tem lá no café da Recanto Lembrando Café da Recanto É só a melhor opção De encomenda Para doces E salgados E por último Vamos estar falando Do frango no pote O melhor frango frito Que tem aí O melhor delivery De frango frito Da cidade Que hoje Inclusive Vai estar aí Novamente Com o sorteio Do sábado A gente tem todo sábado E é uma oportunidade Legal para o pessoal Que não conhece Conhecer O frango no pote Mas realmente É bem conhecido A marca Lembrando Está localizada Ali na rua Osvaldo Aranha 518 E funciona A partir das 6 horas Da tarde 6 horas da tarde Já está funcionando Já está aberto Para encomendas E tudo mais E lembrando Que atende Todos os dias Todos os dias Não tem folga É de domingo A domingo Como se diz E lá no Instagram O pessoal pode estar seguindo E tem um link Disponível Ali embaixo Ali na bio Que o pessoal Clica naquele link E pode estar Personalizando O seu pedido Pode estar pedindo Quantos molhos quiser Pode estar pedindo Adicionais Pode estar pedindo Se é polenta Ou batata frita Se é frango frito Ou se é coração empanado Se é alcatra Enfim Tem diversos modos De pedido ali Que o pessoal Pode estar Então pedindo ali No frango no pote Também é claro Tem o WhatsApp O pessoal que está Acompanhando nesse momento E quiser pedir É o 539 9707 1351 Então está aí Frango no pote O melhor delivery De frango frito Da cidade Enfim Estamos aí Acabamos Patrocinador Né Leo Estamos aí O pessoal está comentando Bastante O pessoal está interagindo E a gente mal começou E olha ali 179 compartilhamentos Né Leo Olha aí Que loucura Show de bola A gente fica muito feliz Com o pessoal Com a gente Tudo mais Enfim Inclusive a tua fã Já está ali Amanda Beatriz Já está ali Já deve estar Todo mundo ali Já está todo mundo ali Show de bola E a gente agradece demais Inclusive Leo Eu estava até pensando Futuramente Quando a Amanda A Amanda já ganhou o bebê Ou ainda não Não Ainda não Depois que ganhar o bebê Quando tiver aquela coisa Mais tranquila Vim ela e tu No programa aqui A gente estava Fazer faz tempo Fazer um dueto É verdade Desde a live da ONG Lá a gente É vamos dizer que é desde ali Faz um tempinho mais É faz um tempinho a mais Faz faz Não mas vai sair ainda Com certeza É se Deus quiser mais sair Primeiro claro O bebê tem que nascer ali Com saúde e tudo mais Depois a gente pensa nisso Mas já é uma possibilidade Que a gente abre aí Com certeza Deixa a mãe aberta Show de bola Mandar um abraço muito especial Então para a Amandinha É uma pessoa muito querida A gente encontrou ela lá Eu e minha mãe E todo o pessoal lá na ONG E estava legal né O que tu achou lá da live Ah show de bola né Aquilo que eu comentei lá A diversidade que foi né Sim O evento assim Cada um fazendo o seu Da sua forma né Por algo maior Muito legal Sim Essa cidade traz isso Traz isso bastante E o pessoal abraça Isso que é o mais bacana né Vamos ver ali ó Também a minha mãe Marcia Machado Colocou essa câmera distante Não fica legal O que diz ali Jace Mais abaixo ali Não fica legal Vocês ficam muito pequenos A gente fica um formiga aí Mas é verdade É verdade Também Não me agradei muito Da câmera muito em cima né Jace Como é que é Ah sim né O geral está providenciando aí Em breve Então a gente vai ter mudanças Na câmera Isso aí Por enquanto é temporário Tá pessoal É temporário Mas realmente a câmera distante Não ficou legal mesmo Não ficou Mas enfim né Em breve vai vir mudanças Vamos ver também Meu pai José Albores Colocou boa noite Caiozinho Leonardo Ótima live Boa noite Boa noite pô Todo mundo aí hein já É não viu Meu pai e a minha mãe também São muito muito fã do teu trabalho né Inclusive Na verdade foi sempre Desde ali do Sim Lá Onde era aquele lugar mesmo Nossa A primeira vez que eu te chamei no programa Foi lá no Sumidia Na época do Sumidia né Foi Foi exatamente Nossa agora eu revivi né Foi dois mil e Dezenove Dezenove eu acho Dezoito ou dezenove Acho que foi dezoito eu acho Uma hora vamos ter que fazer uma retrospectiva né Exatamente Imagina Quantos anos né cara É verdade Agora eu puxei lá dos cafundó né Como se diz Verdade Show de bola Tá aí também Elisângela Nitzke Redeslaff também né A mãe do nosso Cara da mesa né Todo mundo chama o Jason Cara da mesa né O cara da mesa Tá aí também junto com a gente Mandar um abraço pra Elisângela Também meu pai já pediu né Viu tu com a guitarrinha Com o cabelo grande já falou Toca Raul Raul Vai sair Raul Em breve vai sair Daqui a pouco mais Vamos ver o que mais aí de comentário Pessoal pode comentar bastante Comentem bastante aí Compartilhem muito Viu pessoal Minha mãe novamente aí Colocou boa noite Kael Boa noite Leonardo Boa noite mãezinha Aquele beijo muito especial Também a Marlene Vergara Também que é ouvinte do nosso Programa e da programação Da Rádio Cultura Colocou boa noite Kael E ao convidado Leonardo Olha ele A Marlene Vergara Vamos ver também aí A Elisângela também Participando novamente Do sorteio Já tá participando ali Já tá o nome Também a Cleonice Gonçalves Colocou boa noite Diretamente de Morredondo Olha só Interestadual Intermunicipal Intermunicipal Isso aí A Elisângela não passou ainda Mas acho que vai passar né Mas isso aí Mandar um abraço muito especial A Cleonice Todo o pessoal de Morredondo Que eu tenho um carinho enorme aí Tem um que fazer uma visita A Morredondo aí Show de bola Também Neizinho Pérez Também colocou boa noite amigo Um abraço muito especial Neizinho Pérez Também a A Mari Silveira Colocou boa noite Cacá Tá ótimo programa Hoje Parabéns aí Show de bola Convidado Show de bola Aí ó Viu show de bola É isso aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que mais Vamos ver o que mais Vamos ver o que mais Tá aí Acho que tem o retorno Acho que tem o retorno Só no nosso retorno E foi até Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido E ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar Não tanta responsa Mas a vida cobra séria E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Um dia espero te encontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei foi até melhor Irmãos de um mesmo Cristo Eu quero e não desisto Caro pai como é bom ter com que se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei se eu tiver fé Eu volto até a sonhar Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim A paz de Deus em sua casa O amor é assim A paz de Deus que nunca acaba O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim É a paz de Deus que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos sem o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos sem o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém com você Eu Aê, show de bola Muito, muito legal Sim, pena que teve aquela coisa, né? Aquele fim tão trágico, né? Com certeza, né? Pra ver As mentes mais brilhantes também passam, né? Por seus... Por bons bocados, assim, né? É, isso é verdade, né? Que leva até o fim trágico como aconteceu, né? Exatamente, do baixista também Que logo na sequência o Champignon acabou Acabou tendo um final trágico também Mas é isso, né? A vida é isso É assim E que bom que eles conseguiram deixar aí uma mensagem Que é um legado que ninguém tira As coisas boas que ele faz pra quem ele gosta Que nem ele diz, vão ficar pra sempre, né? Exatamente As letras com muita positividade também Pô, realmente é sensacional Enfim, o pessoal tá comentando bastante Aí já estamos com quantos compartilhamentos, Jason? Duzentos e... Duzentos e sessenta e cinco Pô, que isso, Léo? Olha só, tá bombando Que loucura, tá bombando Olha aí, ó Nilson Pins colocou boa noite Muito bom, um abraço pro Nilson aí Muito querido Um abração, valeu Cara muito inteligente também Muito brincalhão Tamo junto aí Uma ótima pessoa Também, que mais aí, Jason? Já estamos improvisando aqui também Pelo que eu vi, tem o Cássio Kurtz Lá de Pelotas Nos acompanhando também Ó, já estamos aí em outra cidade, viu? Vamos ver aqui Agora eu vou com o golejo Morredondo, Pelotas, né? Não, eu tô... Hoje eu tô panguando, como se diz, né? Vamos ver quem mais aqui também A Silvia Carvalho Já tá com nós Só nós, assim, pra tirar ela do jogo do Grêmio, né? Ah, tá dando jogo do Grêmio hoje? Cara, era seis e meia Ela que me atualiza ali Quando eu tô meio e meio por fora Pá, que hora é o jogo? Quanto tá? Sei Eu sei que tá... Até começar o programa tava 0x0, se não me engano É, não, mas ultimamente Bah, o último jogo do Grêmio foi uma decepção, cara Tá complicado, né? Tá complicado Por isso que... E engraçado que nas duas vezes que acontece o jogo do Grêmio eu tive live Quarta-feira, antes do jogo, já tava tendo live E agora hoje, novamente, né? Olha aí, ó Aqui que eu falo da decepção 1x0 pro São Paulo Olha aí, ó Que zica, hein? O do Michel, né? Michel Araújo Meu Deus Mas não acabou Tá no intervalo Tá no intervalo ainda Olha aí, ó Cara, por isso que eu nem ligo pra futebol Ora, futebol Em pleno 2020 e 2013, aí, ficar ligando pro futebol Não, eu fora disso, hein? Vamos ver Também tem o Luiz Carlos Silveira Meu grande amigo, Caia Um abraço aqui de Floripa Olha aí, ó Interestadual Agora sim, interestadual Agora sim, ó Show de bola Mandar um abraço muito especial pro Luiz, né? Pra todo o pessoal aí de Floripa, né? Um abraço muito especial a todo mundo Vão ter que fazer uma visita aí pro pessoal, viu? Vamos ver quem mais aí tá com a gente, Jess Deixa eu ver aí Também aí, a Angela Otto tá com nós aí Já colocou a hashtag Também está participando do sorteio Também o Jonathan fez um pedido aí Falou o seguinte Coloca aí uma do Nenhum de Nós Tocar uma Nenhum de Nós aí Vamos fazer Show de bola Daqui a pouco, então, vai tá saindo A U Nenhum de Nós tá anotado E Guns N' Roses, tá? Não esquece Três 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 Não, mas é uma coisa que eu fico encantado, Léo Que, claro, além da tua voz Também o som da guitarra é sensacional Mas também as letras, tudo de cabeça, assim Tudo de cabeça Tu não tem uma coisa assim pra ver a música Claro, às vezes a gente tem que trabalhar com a letrinha ali na frente, né? Mas esses sons que normalmente eu faço assim Eu... A letra já interioriza E é mais... Fica mais... Pra interpretar É, isso é verdade Ainda mais de tantas vezes também Já deve ter tocado muitas vezes também É, com certeza Algumas a gente memoriza Algumas outras tem que relembrar também Exatamente Vamos ver o que mais aí A Solange Barbosa também colocou Boa noite Boa noite aí a Solange E é isso aí A Dilsa Carvalho também Olha aí Aí, ó Todo mundo O Davi e a Sheila também está com a gente Colocou boa noite Boa noite ao Davi A Sheila também Vamos ver o que mais aí A Solange Barbosa colocando boa noite Boa noite à Solange Também a Amanda Silveira aí já está com a gente Já está participando do sorteio também Meu pai colocou o seguinte A live está com o áudio um pouco baixo Está baixo aí, Jason? Colocando no retorno aí No fone aí Para ver se está baixo ou não Porque tem aquela diferença, né? Do OBS e tudo mais Assim, para a rádio em si É realmente um pouquinho complicado Mas ver aí se está muito baixo aí Qualquer coisa E a gente vai alterando aí Está tranquilo? É, bom Agora está tudo normalizado Então Show de bola Então aí, tem os comentários aí O Cássio também que eu falei de pelotas Também o Nilson Pins aí Novamente com nós aí A Bárbara Fonseca Vai passar o comentário aí, Jason Bárbara Fonseca diretamente lá de Porto Alegre Uma história que já está marcada aqui no programa É que ninguém viu o Jason, né? Todo mundo não vê o Jason assim Na live em si Porque ele é o homem da mesa Ele fica só lá como se fosse sombra do ratinho, sabe? E aí o que acontece? A Bárbara teve a curiosidade Falou Bah, eu queria conhecer o Jason Como é que é o Jason E pediu ali, né? Ela comentou ali ao vivo Não, mostra aí O Jason aparece aí Que eu quero ver como é que é Esse misterioso Jason aí Apareceu do meu lado ali E a mulher se apaixonou Não acredito? Olha aí Não, chamou não O Jason é lindo Não sei o que Não sei o que Começou a comentar E aí já ficou todo tímido ali Já está até vermelho de novo Está que nem um pimentão aí Mas está aí A Bárbara sempre se fazendo presente Mandar um abraço para ela E todo o pessoal aí da Capitão, né? Porto Alegre aí com nós Olha só Show de bola A Karen Regina também Colocou boa noite Boa noite a Karen Também o Odílio aí Também todo o pessoal Ah, claro Nos acompanhando Meus tios Exatamente Mandar um abraço muito especial Para esse povo aí Todo mundo Gente bueníssima Está com a nossa aí Sandra Marques Lenk Também colocou boa noite Boa noite a Sandra Muito obrigado aí Por estar com nós também Então pessoal Continue aí comentando Porque pô Essa live está sensacional Está com música Está com sorteio Então é só vantagem Para os nossos ouvidos E também para a nossa barriga Então o pessoal pode comentar Bastante aí Vamos ver Quero ver bem disputado Hoje Esse sorteio Semana passada Foi bem disputada E espero que essa também Esteja bem disputada Então pessoal Comentem bastante aí Vamos deixar essa disputa Bem acirrada mesmo Então comentem a hashtag E compartilhem Somente isso que o pessoal deve fazer E nisso já está participando Do sorteio já Então realmente bem fácil Quem dera Se eu tivesse numa live ali E tivesse um sorteio assim Pô eu ia querer Demais Com certeza Exatamente Então é isso aí Vamos com mais uma Léo Vamos fazer um O que que era Raul E nenhum de nós Vamos Raul então Bora um toca Raul aí então Acho que eu toquei uma vez só Na vida dessa música Vamos ver Vamos ver se vai rolar Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar É chato chegar É um objetivo Num instante Eu quero viver Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Quero viver Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela Aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela Aquela velha opinião Formada sobre tudo Aê, show de bola Muito bom, é isso aí Pô, Léo, sensacional Cara, o som da guitarra é diferente, né, mano? É diferente, cara É um negócio Pra mim, tocar é diferente também Até tocar em casa, assim, sabe? É mais conforto É Mas é que é um instrumento diferente, né? Sim, realmente É um instrumento que se tu não ligar ele, já é outra coisa, né? É, exatamente Então ele é um... É um mar Tu pode pensar Pô, é limitado a eletricidade Mas, na verdade, ele é um mar de possibilidades, né? Com certeza Tu consegue tirar o som que tu quiser de uma guitarra Hoje em dia tem gente que toca... Até vou contar uma história rapidinho Pode contar aí, é vontade Baixista novo da nossa antídoto base Minha banda antiga Ele era guitarrista, tá? Disse, tocava baixo E quando entrou pra banda Diego Schneider Um abraço Eu toco com ele até hoje, né? Em outros projetos e tal Ele chegou com a guitarra E todo mundo sabia que era pra tocar baixo Cara, ele tinha uma pedaleira que simulava o som do baixo perfeitamente, cara E ele tocou o baixo na guitarra, entendeu? Sim A gente faz som de teclado também, de órgão Então tem de tudo, sabe? É um instrumento bem versátil Pô, caramba, é sensacional mesmo É... Pô, Raul também, cara As músicas do Raul Tem uma vibe, cara Que não dá pra explicar É legal, pô A mensagem que ele passa é muito boa Exatamente Também é um cara que foi um grande compositor também Você é louco Olha aí, vamos ver Tem um comentário aqui Interessante Interessante aqui da Bárbara Que ela colocou o seguinte Eu nem li o Jason Já tava se rindo sozinho ali Que olha aqui, ó Ela colocou o seguinte Boa noite, Kael E Leonardo E é o Jason Três gatinhos lindos Olha, ela vai ter que escolher pelo jeito Aí, ó É óbvio que é o Jason que ela vai escolher Eu acho Eu também Eu acho, aí Eu acho que é o Jason aí É o top 1, né? Aí a gente fica lá em segundo e terceiro Tá bom Vai revezar os dois Fica em segundo, fechado? Fechou todas Fechado, então Os dois em segundo aí Show de bola Vamos ver aí, ó Também o David Casarim Né? Eu não li o comentário dele antes Mas ele colocou também Boa noite, Kael Estou assistindo e na escuta Toca uma do Raul Seixas Já tocou, então Sensacional Então tá aí o pedido do David Também atendido com sucesso, viu? Bom, nesse momento, então A gente vai pra um rápido intervalo E já já voltamos com mais Leonardo Vincenzo Sintonize mil e trinta quilorets Cultura A Rádio da Região Sul Loja Tati Jeans Porque jeans nunca é demais Siga a nossa loja nas redes sociais Arroba Tati Jeans Arroba Tati Jeans Canguçu WhatsApp 984241027 Venha nos visitar Loja localizada na rua Duque de Caxias 549 Vila Nova Supermercado Vergara Sua casa de compras Toda semana ofertas incríveis E o melhor atendimento Não perca Quinta-feira é dia do açougue Carnes frescas e suculentas Para o seu churrasco perfeito Terça-feira é dia da horta Vegetais frescos e saudáveis Para a sua família Quarta-feira da padaria Pães quentinhos e deliciosos Saindo do forno Sábado é dia da higiene e limpeza Produtos essenciais para um lar impecável Aceitamos todos os cartões Para a sua conveniência Siga-nos nas redes sociais Instagram e Facebook Para entrar em contato Temos o número 3252-2393 Estacionamento próprio Para a sua comodidade No Supermercado Vergara Aqui você é de casa Venha nos visitar E faça parte da nossa família De clientes satisfeitos Supermercado Vergara O seu supermercado de confiança Bateu aquela fome? Peça seu FNP Frango no pote O melhor delivery de frango frito da cidade Localizado na rua Oswaldo Aranha 518 Horário de atendimento De segunda a domingo A partir das 18 horas Até as 23h30 Nos siga nas redes sociais Para conferir mais novidades Em breve espaço físico Com música ao vivo FNP Canguçu Aqui não tem espaço para fome Você busca uma experiência única Ao abastecer seu veículo? Então venha para o Fita Azul Nossos postos contam com combustível De alta qualidade Garantindo um melhor desempenho Para o seu carro Temos uma equipe de profissionais Altamente capacitados Prontos para atender você Conte também com nossas lojas de conveniência Vá até o Fita Azul mais próximo E abasteça sua vida De praticidade e qualidade Estamos esperando por você Em Canguçu e Pelotas Siga nossos Instagrams Arroba Fita Azul Postos E Fita Azul Ferreira Viana E as páginas no Facebook Postos Fita Azul E Fita Azul Ferreira Viana E fique por dentro De todas as novidades E promoções Postos Fita Azul É qualidade para rodar Cultura Cultura Macro Atacado Crolof Informa a hora certa 19 horas e 46 minutos Voltei, voltei para te contar A maior novidade do ano No Crolof Agora você parcela suas compras Em até 6 vezes Sem juros 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes Sem juros Leite Terra Viva 3,19 Batata Rosa Graúda 2,99 Pão de Alho Reserva ON 5,98 Linguiça Primo Canto 7,97 Curação de Frango Ar 17,90 Costela Janela em Tiras Quilo 23,99 Pepsi 2,5 litros 5,97 Proibida 550 ml 2,99 Beba com moderação Peixe o carrinho Vem pro Crolof Aqui você tem ofertas Aqui você tem amigos Absorvente íntimo Suave e seca Com abas 32 unidades Por apenas 15,99 cada Oferta válida Nas lojas participantes Em todo o estado Do Rio Grande do Sul Até 22 de outubro Ou enquanto durar o estoque Acesse o nosso site E procure a Farmácias Associadas Mais perto de você Farmácias Associadas Teleentrega Farmácias Associadas 3252-1650 3252-1185 3252-1216 E 3252-1941 Café da Recanto Sua melhor opção em doces Salgados e variedade Lá você encontra tortas deliciosas Fatias de rocambole de todos os sabores Mini tortinha Croissant com carne de panela E deliciosos bolo pizza Quer fazer aquele lanche top? Então vá ao espaço físico que fica localizado Na rua Silveira Martins Número 31 Centro de Canguçu E para entrar em contato Tem o WhatsApp 984480580 E também pelo Instagram Arroba Café da Recanto Café da Recanto Sua melhor opção em encomendas de doces e salgados Cultura 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 Jóis e modas Tudo sobre a moda feminina Aqui nós temos lindas calças jeans Das marcas Vuelo Trish e Denim Lindas blusas e blusões da Biamar E todo tipo de cropped Quer estar na moda? Venha para a Jóis e Modas Localizada na rua General Osório Mil trezentos e vinte e cinco Telefone Três dois cinco dois Trinta e seis zero quatro E o WhatsApp Nove oito quatro zero oito Trinta e seis meia quatro Nas redes sociais Instagram Joice Modas Há noventa anos O Jornal do Comércio Leva a informação a sério Nossa missão é publicar Conteúdo relevante com responsabilidade Contamos com uma redação preparada E jornalistas especializados Para levar informação selecionada E de credibilidade Para os nossos leitores Tomarem as melhores decisões Leia tudo em Jornal do Comércio Jornal do Comércio Jornal do Comércio Noventa anos de compromisso Com a verdade Ai que Fome O melhor aplicativo de delivery da cidade Diversas opções de lanches e comidas Baixe o app disponível para Android e iOS Siga no Instagram Ai que Fome Também com vários cupons de desconto disponível Ai que Fome A sua melhor opção em delivery Muito bom pessoal Muito bom Voltamos então Rápido intervalo Estava conversando aqui com o Léo Estava falando com o Jason A gente estava acompanhando o jogo do Grêmio Que no momento está 1x0 para o São Paulo O São Paulo está com mais posse de bola Pelo que a gente viu ali Claro a gente não está vendo o jogo agora Mas pelas estatísticas ali O São Paulo está levando a melhor em tudo Está feia a coisa o resumo da obra O resumo da obra está feia a coisa Inclusive já perguntando Pegando o gancho Tu já foi num jogo ao vivo lá Diretamente da Arena do Grêmio Contra o Cuiabá Como é que foi a experiência aí Cara esse jogo foi bem legal Porque a gente ganhou né Exatamente 2x0 o Soares fez o gol dele lá É legal Uma experiência muito legal Quem curte Seja o Grêmio Seja o Inter Ou o time que for É legal Porque fica toda aquela energia ali Sabe E tu Tu sente e respira aquilo junto né Sim Exatamente Queria fazer duas perguntas separadas Para ti Referentes a este jogo Primeiro do Daverson O que tu achou do Daverson Que a gente Gremista Eu acho Pelo menos Eu acho Um cara engraçado Um cara que até joga uma bola ali É um atacante Centroavante mesmo ali Até que joga Só que Ele é um cara Tipo muito chato De se enfrentar Porque tu toca nele Ele cai no chão Ele faz tudo tipo de Firula que tu imaginar De ganhar tempo Coisa assim né E como é que foi pra ti lá Pessoalmente Ele é um personagem Claro Ao vivo é outra percepção Assim Tipo Pessoalmente Então é um cara Que parece que ele está sempre buscando Na torcida Parece ser um cara Que gosta de jogar Na torcida adversária Que ele está sempre buscando Uma motivação ali Alguma provocação Ou a coisa Pra ele já Já incendiar a coisa É legal Sim Eu achei um Um cara bacana E é um cara legal Assim É ele é um cara legal Não mas Até tu comentou Que também O pessoal estava xingando ele lá Né A torcida É com certeza E é criança É idoso Xingando É um lugar assim Só que tu sente a pureza Parece que é um monte de criança Numa grande brincadeira Eu acho que é assim que tem que ser Exatamente Tem que estar ali curtindo Tem que estar sentindo a vontade Livre Respeitando o outro Que está ali do lado Independente de time Independente de 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 qual torcida for Porque Isso torna um ambiente legal Sadio Né Saudável Exatamente E outra coisa também E Luizito Soares Vê pessoalmente Como é que é a experiência Cara é legal É diferente O cara é diferente O cara é diferente É muito diferente O jeito que ele anda Já é diferente O jeito que ele toca na bola É uma qualidade Assim É absurdo É absurdo Posicionamento Né Absurdo O cara Tá ali Às vezes Tá com a visão de jogo Que só ele tá ali A bola passa pra ele Ele toca de primeira Por isso que ele pifa os caras Né É Só Além de ser goleador Pifa E E tem drible curto Também Não é o cara que vai sair driblando Nem correndo muito Mas é Tem uma explosão É muito diferenciado É realmente Imagino Já na TV Já é encantador Né Eu não sei quem eu tirava na época Mas eu ficava junto com o Suárez E com o Messi Eu tirava o Neymar O Neymar O Messi Em cada ponto O Suárez no meio Esqueça tudo Não tinha Tá louco Realmente Quem viu Viu Exatamente Tanto que o cara É um dos maiores artilheiros Mundial Tem 500 e tantos gols Vélgica é o quinto O quinto ou sexto Maior em atividade Exatamente Em atividade Então realmente o cara É uma lenda É uma lenda Vamos ver então Mais comentários aqui Deixa eu dar uma olhada A Mari Silveira comentou o seguinte Novamente Falando aí sobre a câmera Até hoje você estava comentando comigo ali Ela colocou Tá show o programa Mas era melhor antes Essa câmera tá muito longe Tá sem foco Né É Porque é aquele problema Né Quando tá muito em cima Tá muito longe Acaba perdendo foco Né Então é realmente Bem complicado Até pra O pessoal que vai fazer O pessoal que trabalha no YouTube Tudo mais Da rádio Ó O Jason deu boa coisa ali Do nada sumiu o Jason É do nada A gente tinha caído Mas aí Até pra fazer miniatura do YouTube Né Pra tirar foto do estúdio Tudo mais Perde um pouquinho do foco Mas Né Se Deus quiser Vai vir novidade aí O Jason já informou aí Que o Geraldo tá vindo com novidade aí Né Tudo mais Então Isso aqui Essa câmera é temporário Tá pessoal É temporário Logo mais Vai vir novidades E vai ser novidades boas Tá Então é isso aí Né Realmente a câmera Infelizmente tá ruim Mas vamos seguir Vamos tocar Né Vamos tocar Tocar ficha Aqui também Não é o som que eu queria Tá tirando Exatamente Porque deu Vamos jogar merda No ventilador Fala aí Exatamente Cara Que a bruxa já anda solta A gente tá quase no Quase em Final de De outubro Dia das bruxas Né Halloween Ah é Já solta tudo Já Já era um outro som Que a gente queria fazer Mas não dá nada O bom espartano Luta com as armas que tem Não com as armas que queria ter Pô Exatamente Tá aí o legado Vamos ver também Tem muita gente com nós aqui O Robert e a Grace Também mandar um abraço Pro Robert Grande cantor Cara aí realmente É diferenciado Mandar um abraço Pra ele Pra toda a família Também Michel Reisnaud Que apresentou o programa O programa não Já tô com o programa Na cabeça Ele apresentou a live Lá da ONG Juntos comigo O cara é sensacional Mandar um abraço Muito especial Um ótimo ser humano Que é o Michel Aquele abraço Giovanni Peixoto Também que teve No nosso programa Recentemente O Giovanni Peixoto Colocou boa noite Amigo em Kael E é o convidado Que é um grande músico Olha aí Muito obrigado Boa noite Show de bola O Giovanni Peixoto Tá aí com nós Também minha mãe Márcia Machado Já tá participando Do sorteio também Comentou aí a hashtag Tá aí então Maisinha Tá participando também Viu Também Clautamir Machado Diretamente de Rio Grande Olha aí Tamo longe né Léo Tamo indo Porto Alegre Floripa Pô Tô até perdi as contas É muita cidade Daqui a pouco Nos perde de vista Exatamente Pô Mas isso é realmente Uma gratidão enorme Que a gente tem Então muito obrigado A todo mundo Que nos acompanha De outra cidade E tudo mais A gente fica muito feliz Aí viu Tá aí então Colocou boa noite Meu primo Tamo junto Clauta Aquele abraço Muito especial aí Aí ao Clautamir A Odessa A Tereza Todo mundo de Rio Grande Com a parte Da família Tá aí né Show de bola Mandar um abraço Pra vocês A Ceni Becker Bento também Colocou o comentário Mandar um abraço Pra ela A Yara também Lá de Pelotas Também tá com a gente Um abraço A Mari colocou O Leonardo É muito lindo Me encanto Com o jeitinho dele Sempre tão querido E uma humildade Encantadora Que legal Muito obrigado Ficou até tímido Do homem né Tá aí então Show de bola O José José Siqueira Colocou um salve Pra Rio Grande Olha aí Mais pessoal Aí de Rio Grande Com a gente Uma grande porcentagem De Rio Grande Com a gente Um abraço aí pro José Tamo junto A Cleusa Brown Também colocou Boa noite Um ótimo final de semana Obrigado Cleusa Também igualmente Também a Silvia Comentou muito lindo Colocou pra ti Pô que legal Quanto tá o jogo Tá aí ó Também a Lísia Rodrigues Também colocou Boa noite Também a Dilsa Colocou É show naquela parte Que tu tava tocando aí Do Raul Seixas Ela comentou É show Também meu pai Colocou show Toca e canta muito Olha aí ó Pô que legal Valeu hein Pessoal realmente adorando Também o Adelar Ribeiro Uma boa noite Uma boa noite aí o Adelar Também a Holanda A Cigalha Cigalha Estimarmos também com a gente Um abraço muito especial A Holanda Muito obrigado Por estar com a gente Viu Então nesse momento Vamos com mais música Léo Vamos embora Já falamos de tudo Falamos de futebol Falamos de câmera Falamos de som Vamos agora com som Até do Deverson Até do Deverson Vamos lá então Então tá Fazer o nenhum de nós então Bora A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar O gelou Quero acordar de sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo treme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vim Um azul A trajetória escapou escuro As nuvens queimam o céu O nariz azul Desculpa estranho Eu voltei mais Mais puro do céu A lua ou lado escuro É sempre igual Espaço a solidão É tão normal Desculpa estranho Eu voltei mais Mais puro do céu De onde eu vim De onde eu vi o mundo Assustar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo treme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vim Um azul O nariz azul Às vezes Aê! Mandou bem demais, mano. Nossa, Nenhum de Nós com o Leonardo Vitinhos, cara. Muito bom. Sensacional. Pô, até o Jason ali cantou, eu cantei também. Pô, é sensacional, né? É realmente Nenhum de Nós, ainda mais essa música em específico, é incrível. Também acho, cara. Ah, sensacional. E olha aí, pessoal, lembrando a vocês, estamos com o sorteio de um frango no pote totalmente gratuito, totalmente de graça. É simples. O pessoal que tá entrando agora, né? Seja muito bem-vindo, que eu tô vendo que tá entrando gente nova aqui. Pessoal, estamos com o sorteio de um FNP, então, pessoal, é só comentar a hashtag, tem que ter a hashtag, tá? O tracinho aqui, atravessado aqui, sabe? Coloca a hashtag aí e coloca o comentário FNP Caio Cultura, tá? Coloca aí o Caio na Cultura, tanto faz, né? O pessoal pode ficar à vontade. Caio na Cultura faz mais sentido, né, Jason? Faz mais sentido. Mas o pessoal pode comentar aí, fiquem à vontade e compartilhem. É rápido e simples, então, pra garantir o final de semana, né? Até o dia de semana, um frango no pote, ó, maravilhoso mesmo, então, não percam, estamos na reta final do sorteio. Então, pessoal, bora, bora, que eu quero ver isso aí bem disputado hoje, certo? Então, comentem bastante aí e compartilhem a nossa live pra tá participando aí, certo? Também tem alguns comentários aqui, ó. A Dilsa colocou maravilhoso, colocou aí, ó, viu? Ó, coisa boa. Também a Maria Garcia Ferreira colocou muito lindo, sucesso sempre. Aí, legal. Aí, ó, viu? Show de bola também, o pessoal tá gostando, viu? Obrigado, gente. Pô, é bom sentir esse carinho, né, cara? É uma satisfação, ainda mais assim, eu falo por mim, né, comunicador, mas também com a convivência que eu tenho com o pessoal da música também, o carinho do público é essencial, né? Precisa do público, né? É verdade, cara, sim. E é importante te falar isso, porque a gente faz, a gente exerce o nosso propósito, né? Nossas missões de alma por nós, mas é cada um fazendo, então, um mais um é dois, né? Então, é dois, é a gente que vai somando esse senso de fraternidade, assim, de... Todo mundo é irmão, né, que tanto nos é ensinado. Então, sempre ele tá na música, quando a gente toca, a gente toca de todo o coração. Tu, quando tu tá aí no microfone, eu sei que tu tá de todo o teu coração, né, cara? Com a tua cabeça, o Jason ali, todo mundo, cara. Aqui, que legal foi aquele dia do aniversário dos teus 64 anos. Ah, é, da cultura, né? Exatamente. 64 anos da cultura, que a gente tava aqui, fez um som também, tinha um monte de gente aqui, e todo mundo empolgado, feliz pelo seu rolê, entende? Exatamente. Pelo seu propósito e somando, cara. E cada um do seu jeitinho, isso é muito legal. É muito legal de se ver, né? É um cenário muito bonito mesmo. E o público, né, cara? O público é o que faz, é a cultura em si. É o que movimenta, né? É o que movimenta. Exatamente. Também a minha mãe colocou adorando as músicas. Olha aí, eu sei que eu tô devendo algumas aí pra ela, mas deixa eu ver. Olha, mas realmente o pessoal tá adorando muito, porque, cara, tu tá tocando os clássicos, que o pessoal realmente, hoje em dia, é meio raro de escutar, né? Então, o pessoal, né, escutar assim, de um jeito, interpretar de uma forma assim, tão bacana, que como tu interpreta, realmente é sensacional os clássicos, né? Nenhum de nós, Raul Seixas, logo mais vai vir um Gans também, que é um clássico. Isso aí, é. Então, cara, é realmente sensacional. Também minha avó, Marilei Borges, colocou, tá legal o programa. Não, gente, você tá mostrando só decepção ali, né? 2 a 0, São Paulo. Tá o gol do Pablo Maia. Pablo Maia. Meu Deus, tá. É, foi o Pablo Maia que fez o gol? Vem aí pra nós aí. Pablo Maia, pelo amor de Deus, cara. Ah, meu Deus, o que falar do Grêmio, né? Tchê, tá complicado, né? Ah, Pablo Maia, pelo amor de Deus. Eu acho que foi se a gata com a cinta agora. Ah, não, agora já era, né? 0,1% de chance do Grêmio ganhar, né? Que tem a porcentagem ali também. Já tá o quê? 70? 75? Falta pouco, hein? Quanto? 15 minutos pra acabar. Já era, né? Já era. Nenhum Luizito e o Messi salva, né? Esse Grêmio aí. Olha, tá complicado. Agora com a substituição, então... Bota o Ferreira e o Galdino ali, ó, explodindo, estourando, aí vai pra 3x0. Mas, enfim, vamos ver aqui, ó. Minha avó Marley Borges colocou, tá legal o programa. Muito obrigado, vozinha. Aquele beijo muito especial. Também o Tio Elézer tá juntamente com ela ali. Vou dar um abração muito, muito especial pra vocês, viu? Também a Mari Silveira colocou, eu adoro o Leonardo cantando Guns and Rolls. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Ó, já tá pra sair, já tá no forno aqui. Quem não gosta? É o que eu mais gosto, assim. Também o Nenhum de Nós, agora também... Eu vou fazer uma diferente do Guns hoje. Boa. Ó, mas eu vou te falar. Agora o Nenhum de Nós entrou pro meu top 3 ali. É mesmo? De que eu gosto de que tu cante, cara. E saem umas quantas. Saem umas quantas. Saem, saem. Também ela colocou aqui, canta parece o próprio cantor. Ah, que legal. A questão do Nenhum de Nós ali, que é realmente, cara, ficou muito parecido, cara. Ficou muito parecido. É mesmo? Sim, cara. Ficou sensacional. Show de bola. Então tá aí, pessoal. Comentem bastante, tá? Diz já, muito obrigado a todo mundo. Já estamos com mais de 100 comentários. Então comentem bastante aí, Diz já, muito obrigado a todo mundo aí que está com a gente. Já estamos com 269 compartilhamentos. Então muito obrigado a todo mundo que está participando com a gente. Eu e o Léo, a gente agradece demais de coração a todos aí que estão interagindo com nós, tá? Porque é vocês que fazem esse programa rodar aqui, viu? Então, Léo, vamos com mais uma, então? Vamos fazer o Guns, então. Bora. Fazer Don't Cry hoje. Show. Show. Talk to me softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something is changing inside you, and don't you know, don't you know, don't you cry tonight, as you love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight, as you love you, baby. Don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. Don't you cry tonight, as you love you, baby. And give me a kiss before you, tell me goodbye. Amém 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 That I never lied Please remember How I felt inside Now honey You gotta make it your own way But you'll be alright Now sugar You'll feel better tomorrow Come the morning light Now baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight Heaven above you baby Don't you cry Don't you ever cry Don't you ever cry Don't you cry tonight Baby, baby Someday Don't you cry Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight Também minha mãe colocando As palmas Porque realmente foi de bater palmas Leota Parabéns Essa música foi sensacional Bom, estamos na reta final do nosso programa Vamos fazer o sorteio aqui Vamos realizar o sorteio agora E inclusive vou receber aqui no ponto agora Jason, quantas pessoas participaram aí do sorteio ao total aí pra gente ter porque pelo que eu tô vendo aqui, né a gente vai tirar no sorteador, pra quem não sabe a gente coloca os nomezinhos ali pra não ter erro e o pessoal não vai conferir, né, não vai conseguir ver que nem a gente aqui, mas depois aí a gente tira fotinho e tudo mais, então é no sorteador quantas pessoas? quantas? 15? 15 pessoas ali, ó, mais disputado que a semana passada, hein, que loucura, vamos então com o sorteador e o melhor que o melhor vença, quem tenha mais sorte aí, vamos ver, quem ganhou foi, tarararã, vamos ver mais de 15, 15 pessoas aí participando com nós, né, vamos ver deu um bug ali no sistema imagina eu falar, não, então todo mundo ganhou, não, tá louco, né, vamos ver imagina, vamos ver então o sorteador aí, vamos ver, vamos ver 15 pessoas tá demorando um pouquinho ali, né deu um bug no sistema, acho que é porque tu abriu coisa do Grêmio hoje, isso, o Grêmio tá muito explicado ultimamente, eu acho melhor tirar isso aí que aí o sorteio não vai rolar, né mas desde já, muito obrigado a todo mundo aí que participou e também muito obrigado ao Frango no Pote, né, por tá dando aí pra nós esse Frango no Pote pra tá sorteando pros nossos ouvintes, pro pessoal que acompanha aí toda a programação, né, então muito obrigado demais ao Frango no Pote também, né, mandar um abraço pra André e toda a equipe que nesse momento já tá em funcionamento, né, então o pessoal realmente participou, o pessoal pegou junto nessa aí, então vamos ver quem é que vai ganhar esse Frango no Pote, quem vai ser o campeão ou a campeã, né, desse sorteio então vamos ver agora quem ganhou foi Juliana Soares Juliana Soares, tá aí, viu Juliana Soares então ganhou aí o sorteio, então meus parabéns a Juliana Soares que comentou aí, participou, né compartilhou, então aí muito merecido, então parabéns aí ao pessoal que não ganhou, tá, não fiquem tristes aí, ó, decepcionados porque semana que vem teremos mais oportunidades se Deus quiser então antes da gente encerrar o nosso programa que também o Léo vai estar tocando a última o Odílio Pereira da Cunha colocou abraços amigos, programa top ó meu tio aí, um abração que legal tá curtindo a turma toda aí curtindo exatamente, pô, mandou um abraço muito especial pro Odílio, é um cara sensacional firmeza demais também o Joelco Ferreira colocou o programa sensacional olha aí, ó, viu um abraço pro Joelco também que tá com nós, a todo mundo aí que comentou que esteve com a gente nesse programa sensacional que foi hoje então, Léo, mais uma vez aí pô, cara, sensacional irmão, mais uma vez muito obrigado né, eu fico feliz que tu esteja tocando aí e tudo mais, né semana passada tu tocou e tudo mais lá em Pelotas, né fui lá em Pelotas isso, isso então, cara fico muito feliz de acompanhar o teu trampo e com certeza muito sucesso pra ti também pra Amanda que também comentou e tudo mais, né que o BBV é com muita saúde né, abençoado que venha abençoado com muita saúde com certeza e te parabenizar além do profissionalismo também a pessoa que tu é meus parabéns viu, mano a humildade que tu tem a simplicidade que tu tem continua sendo esse moleque que tu vai muito longe, viu cara, muito obrigado assim te agradeço mesmo, cara por sempre abrir as portas no teu espaço, né pra gente tá aí fazendo um som tá levando levando a palavra levando a música com muito amor é com muito amor que a gente faz é de coração mesmo e te parabenizar também porque o que tu faz é muito legal desde cedo desde de piar ali fazendo fazendo o teu e impulsionando impulsionando a cultura, né sim de uma certa forma e é isso, cara valeu mesmo vamos fazer as saideiras aí isso aí vamos fazer mais vezes também viu, o programa juntamente com o Leo com certeza então, galera muito obrigado a todo mundo que esteve no nosso programa de hoje muito obrigado sensacional todo mundo que compartilhou muito obrigado ao Leo muito obrigado ao Jason mais uma vez muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente aproveita esse final de semana viu, viva la vida como se diz então, viva bastante aí com as pessoas que amam as pessoas que estão em volta enfim vivam a vida e aproveita o final de semana e até o sábado que vem se Deus quiser um abraço valeu, fui é isso, valeu gente muita paz tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.